Essa disciplina é a disciplina Elaboração de Projetos, que é ministrada por mim, professor Jardim Souza Pereira. Aqui eu vou dar uma noção de como se fazer um projeto, uma base do projeto. E, a partir disso, vocês vão ter uma aplicação prática em sala de aulas com os tutores. E vocês vão ter também que fazer depois, no final dessa disciplina, um projeto, uma Elaboração de Projetos, baseado no que nós vamos estar discutindo aqui com vocês. Primeiramente, vou dar a definição de projeto para vocês. Projeto é um empreendimento planejado que consiste em um conjunto de ações interrelacionadas e coordenadas para alcançar objetivos e resultados dentro de um limite de um orçamento e de um período de tempo determinado. Ou seja, você tem uma situação atual e você quer uma situação desejada. Para isso, você precisa de um projeto, elaborar um projeto que tenha um detalhamento das atividades que você vai fazer, com uma estrutura de cronograma, de recursos, das principais atividades a serem realizadas. Existe, o projeto tem alguns requisitos básicos para você começar a elaborar. Primeiro, eu tenho um objetivo bem definido, também um resultado esperado. A partir do seu objetivo, você traça os seus resultados. A definição dos beneficiários diretos, a quem você vai atender, que tipo de público você está querendo atingir. A localização espacial, todo projeto precisa de um determinado espaço geográfico ou um determinado espaço físico, para você poder concretizar as atividades. Também você precisa de um tempo para você, ao iniciar o projeto, você saber quando vai terminar esse projeto. E a definição dos recursos que você vai utilizar para atender esses objetivos. Todo projeto precisa ser bem mensurado, ele precisa ter começo, meio e fim. As instituições de fomento, elas anualmente estabelecem editais, chamadas de editais, para vocês apresentarem determinado tipo de projeto, para determinado tipo de área, o público-alvo. Então, depende muito do projetista desenvolver esse projeto, aprimorar. Na medida que ele for desenvolvendo esse projeto, ele for aprimorando a sua capacidade de elaboração. Não existe uma coisa determinada. Simplesmente, todo projeto precisa ter uma maturação e o que precisa ser é bem escrito, com os objetivos bem definidos, bem detalhados, com o resultado a ser esperado, alcançado. Isso é o básico de um projeto. Existem vários tipos de projetos. Os projetos de investimento são aqueles que você elabora para a criação de empresas, de implantação de projetos industriais. Existem os projetos sociais, são aqueles que você trabalha com determinado tipo de público, de comunidade, carentes. Então, são projetos que você vai dar uma maior assistência a determinado tipo de público. Existem os projetos institucionais. São aqueles que são feitos por governo, por fundações, onde você precisa estar envolvido nela para poder apresentar os projetos. Um exemplo de um projeto institucional muito agora conhecido é o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, onde você determina para trabalhar com implantação de moradias para pessoas de baixa renda. Então, às vezes, você precisa ter, por exemplo, uma empresa de engenharia ou ligada a essa área para poder participar desses projetos. Os projetos sociais e de investimento, qualquer pessoa pode participar. Basta você ter o público-alvo, bem definido. Basta você ter, estabelecer algumas condições prévias de um edital para você estar participando de qualquer tipo de projeto, dessa natureza social ou de investimento. Existe um ciclo de vida do projeto, ou seja, o projeto começa com o seu andamento, com o seu processo de elaboração, de levantamento de demandas e vai até o seu estado final, que é de encerramento, que é de avaliação do projeto. Existe um processo de planejamento, desenvolvimento do projeto, quem elabora o projeto, coordena um projeto, geralmente quer fazer a execução desse projeto, mas necessariamente não é essa a ordem. Você pode apresentar, elaborar um projeto e depois você pode, ao apresentar o projeto, coordenar, mas senão você pode somente elaborar o projeto desenvolvimento e ser coordenado por outras pessoas. Na próxima aula, nós vamos estudar melhor como se desenvolvem esse tipo de atividades e como a gente prepara esses projetos.